No finalzinho do Atalaia, eles são reconhecidos de longe. Parecem pipas gigantes, e na verdade são. A pipa se americanizou e virou kitesurf. Equilíbrio e manobras no ar e na água. Quem começa não quer parar. É um esporte muito ativo, desestressante. E assim, você tem a oportunidade de velejar, ver a natureza, curtir. O tempo sempre não sai nada, só adrenalina, só prazer. Isso é muito legal. O esporte que virou onda em Salinas tem precínio salgado. O equipamento não sai por menos de 7 mil reais. Mas o principal instrumento do kitesurf, ninguém consegue comprar. Pô, mano, sem vento não rola, cara. Combustível do esporte é o vento, sem ele não vai. Mas os ventos andam soprando a favor do esporte. A turma do kite está crescendo e já chega a 400 praticantes. Como todo esporte radical no estado, o kitesurf começou devagarzinho. Mas hoje a Associação Paraense de Kites já se orgulha de ter 35 velejadores cadastrados. O desafio agora é fazer a brincadeira virar coisa séria. A intenção é regulamentar e normatizar o esporte no estado do Pará. Porque é um esporte que vem à sessão, vem crescendo muito, o pessoal está gostando. E para não haver um crescimento desordenado sem uma regulamentação, a associação foi criada nesse sentido, para regulamentar e normatizar o esporte no estado. E para não haver um crescimento desordenado sem umaatti mesma. E para não haver um crescimento desordenado sem uma rédução. Então, pode apresentar a doença em conta das heavenly? A associação foi criada nesse sentido, para guardar e normatizar o esporteESSusting.